Gente, começando mais um vídeo de New Super Mario Bros e o Deluxe apresentado por mim, eles ficam Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição Deixa o like, apertei agora o like e o botão de inscrição para completar esse jogo 100%, ver antigo 100% e os futuros 100% Vamos lá Facilitar a segunda moeda Torre contra luz Foi sorte aqui, meu amor, foi deus Vou entrar aqui nesse cano aqui, eu peguei a bolota só para pegar essa moeda aqui Fácil, fácil, não é, mano? Tanto que ficar pulando em cima desses copos aí Fácil, rápido, 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 rápido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei a terceira moeda. Tchau, tchau. Não, te quero não. O que eu quero é pegar a vida. O que pode, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.